Ivan. Oi. Dá tchau. Super animado. Estamos aqui no fim do mundo, na Tailândia. E a gente tá indo por um trabalho que... Que não vai acontecer. Que é a 20 horas de Bangkok. E é num lugar bacana, né? Claro, blá blá blá. Só que a gente tá indo de ônibus, né? E o ônibus quebrou. Lindo. E aí a gente tá esperando aqui nos mosquitos, tá todo mundo cansado, suando. E é isso aí. Sim, vamos ficar aqui mais uma hora esperando o ônibus. E comendo na 7-11. Porque eu não aguento muito. Tô dormindo. É isso aí. Curte o que eles curtem.